As meninas ali querem saber, você tá namorando, tá solteiro, tá divorciado, tá casado, tá como? Solteiro, solteiro. Tá solteiro? É isso aí. Mas tá, você tá ficando? Não, não. Tem que ter alguma ali, alguma outra ali, né, mas melhor nem... Ah, não, é verdade, eu não expor muito. É, melhor nem expor. Gente, agora eu quero mostrar pra vocês o livro Paulo da nossa querida Aline Amati, que foi inspirado em uma história de amor real. É muito bom esse livro. E vocês têm que ler ele, porque ele é maravilhoso. Beijos à nossa querida Aline Amati. E aí? Que barulho aí, cara? O que você vai cantar agora pra gente? Vamos lá, vamos fazer esse aqui, ó. Deixa eu pensar um aqui. Fazer esse aqui, ó. Qual que é essa música? Peraí, Henrique e Juliano. Até você voltar. Opa, é boa, vamos lá. Aqui sentado nessa mesa, só um copo de cerveja é minha companhia. E essa casa tão cheia e parecia vazia, sem você e comigo. E hoje tá fazendo um ano, aqui no calendário ainda está marcando. O dia em um mês, foi a primeira vez. E o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua, ainda no nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. E agora está fazendo um ano, aqui no calendário ainda está marcando. E agora está fazendo um ano, aqui no calendário ainda está marcando. E agora está fazendo um ano, aqui no calendário ainda está marcando. E agora está fazendo um ano, aqui no calendário ainda está marcando. E agora está fazendo um ano, aqui no calendário ainda está marcando.